A Globo exibe o filme Oito Mulheres e um Segredo, na temperatura máxima, deste domingo, 2, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Recém saída da prisão, The Biosian logo procura sua ex-parceira Lou, para realizar um elaborado assalto. Roubar um colar de diamantes no valor de 150 milhões de dólares, que a empresa Cartier mantém em um cofre. O plano é convencer a organização, a emprestá-lo para que a estrela Daphne Clujer, use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, The Biosian e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres. Nini Bal, Amita, Constance, Rose e Tammy. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto